Bem, nós estamos aqui, neste momento, na Rádio Madalena, com uma entrevistada bastante especial, que é a Dalila Calisto, do Movimento de Atingidos por Barragem do Maranhão, que vai dialogar conosco a partir de uma série de temas que foram colocados pela Raquel Moreno, que está aqui conosco, e porque a Dalila está lidando com uma realidade dramática, que é a ruptura de mais uma barragem no Brasil. Então, Dalila, eu queria que você, já abrindo o seu microfone, falasse sobre essa ruptura de barragem, que aconteceu há praticamente um mês, no dia 25 de março, no Maranhão, em Godofredo, Viana, uma região com 4 mil habitantes, a partir das ações de uma empresa canadense, que é a Egnox Gold. Conte para a gente, Dalila, o que foi mais essa ruptura no Brasil. Pode abrir seu microfone. Boa tarde, Dulce, boa tarde, Raquel, boa tarde, Mauro e todos da Rádio Madalena. Então, no último dia 25 de março, nós, atingidos por barragens e toda a população brasileira, presenciamos mais um rompimento, infelizmente presenciamos mais um rompimento de uma barragem de mineração no território brasileiro. O rompimento dessa barragem, ele trouxe graves impactos sociais e ambientais para a população atingida do Distrito de Arizona, em Godofredo, Viana, que fica localizado na região oeste do Maranhão, do estado do Maranhão. É uma região que é parte da região amazônica, com a presença de muitos recursos naturais e a área de manguezais, é uma área também de reservas extrativistas, uma área de reservas, onde está instalada um dos maiores complexos de exploração mineral de ouro do nosso país, que também é tido como um dos principais complexos de exploração do ouro do mundo, que são operacionalizados, operados pela empresa canadense Equinox Gold, que está instalada não só no Maranhão, mas também em outros estados do Brasil e em outros países do mundo, desenvolvendo essa atividade mineral. Então, Dalila, eu quero te contar uma coisa. Eu fiquei sabendo da ruptura da barragem pelo Canadá. Pouco depois de acontecer, alguns dos intelectuais canadenses e da Universidade de Quebec queriam saber o que estava acontecendo no Brasil com aquela empresa. No entanto, muito pouco disso é contado para a gente. Então, é importante que você esclareça como está essa comunidade. A gente sabe que a mineração de ouro inclui uma série de metais, utiliza muita água, muitos recursos hídricos. entre esses metais e metalóides está, por exemplo, o mercúrio. Então, a gente quer saber como está essa comunidade, como está vivendo essa comunidade majoritariamente negra, do Maranhão, como estão essas 4 mil pessoas e as outras, porque o Will, afinal de contas, não para ali. A população atingida por esse rompimento de barragem, a população atingida por barragens no Distrito de Arizona, nessa região, vem sofrendo, na verdade, graves impactos, graves violações aos direitos humanos, desde que a mineradora Ecnóxicos Gold se instala na região há mais de 10 anos, aqui no estado do Maranhão. E com o rompimento que acontece há um mês, há um mês e alguns dias, nessa região, as violações de direitos humanos que já vinham sendo cometidas, sofridas pela população, elas têm se agravado. a cada dia mais, porque o rompimento traz novos impactos sociais e ambientais naquela região. E a população atingida, ela vem sofrendo com a falta de acesso, a falta de água potável para a população. O Distrito de Arizona, que é onde está localizada a população mais atingida, a população mais atingida por esse empreendimento pela Ecnóxicos Gold, está há mais de um mês sem acesso pleno e permanente à água potável. Para a gente entender que o rompimento dessa barragem, que é a Lagoa de Pirocau, contaminou o principal reservatório de água que abastecia a população. O Distrito de Arizona, ele possui 4 mil habitantes, que são cerca de 1.500 famílias que moram ali nesse distrito. E assim que a barragem se rompe, a barragem Lagoa de Pirocau, ela atinge de imediato o principal reservatório Juiz de Fora, que abastecia a população todos os dias, onde fica localizada também a estação de tratamento de água. Para a gente entender assim, a área de operação onde a Ecnóxicos Gold desenvolve todas as atividades minerais, que envolve várias barragens, é um grande complexo, na verdade, que está instalado ali naquela região. E que tem cada vez mais expandido a sua atividade econômica, a Ecnóxicos Gold, nessa região. E todo esse grande empreendimento, todo esse grande complexo, ele está instalado muito próximo onde vive essa população do Distrito de Horizonte. E onde está também presente os reservatórios de água doce, de água salgada, os rios de água doce, os rios de água salgada, estão todos no entorno desse grande complexo de mineração. E, então, com isso, logo que, nos primeiros minutos que a barragem se rompe, no dia 25, na madrugada do dia 25 de março desse ano, já de imediato atinge o reservatório de fora. Toda lama tóxica cai nesse rio, e se espalha também por várias partes do Distrito de Horizonte. Então, isso tudo gera um grande, grandes problemas para a comunidade, que tem, nesse mês, lidado, tendo que lidar com uma série de dificuldades de graves, problemas, todos expostos à contaminação diária. Então, esse cenário que as famílias estão vivendo. Olha, eu queria que você falasse um pouco da violência, porque eu vi, e a Raquel, inclusive, pediu que a gente, nossa, nos dirigiu aqui pedindo que a gente falasse disso, porque nós vimos que algumas mulheres chegaram a apanhar da polícia. Por que isso aconteceu? Porque as pessoas estavam o quê? Invadindo a área da empresa, o que foi? Então, para a gente, antes, colocar assim, que essa atividade mineral da Equinox Gold aqui no Maranhão, ela concentra, ela tem, a Equinox Gold tem a concessão de 10 mil hectares para desenvolver essa atividade de exploração de ouro aqui no estado do Maranhão. e a concessão dessas 10 mil hectares, ela está concentrada no município de Godofredo, Viana, que integra praticamente todo o território do Distrito de Arizona, e também outros municípios do estado do Maranhão, municípios vizinhos, o município de Godofredo, Viana, porque é uma região onde, é uma região onde, é, é, é uma região onde, onde existe um grande potencial de exploração de ouro, né, não só de outros minérios também, mas, principalmente, o ouro. aqui, toda essa região oeste do Maranhão é, aqui no Brasil, um dos principais, é, uma das principais áreas de exploração de ouro, né, onde, um dos principais territórios que existe, um, a presença de ouro, né, e essa atividade de exploração de ouro, ela já vinha sendo é, desenvolvida há muito tempo, né, há muito tempo nessa região. Fala-se que, desde os ingleses, quando eles chegam aqui, né, na época da colonização, aqui no Maranhão, já, tinham tomado conhecimento dessa área, né, e, com isso, essa atividade, ela vinha sendo desenvolvida pela comunidade, né, pelos moradores, né, aqui pela população maranhense, né, do nosso país. Com a chegada da mineradora Equinox Gold 2007, né, que começa a se instalar na região, é, isso, essa realidade, né, vai sendo mudada, né, vai havendo essa alteração nos modos de vida da comunidade local. É, e aí, pra gente ir chegando, né, nessa situação de violência e de criminalização da luta que a gente presenciou no último domingo, 25 de abril, quando se completou o mês do rompimento, né, pra gente entender, assim, fazem mais de 10 anos que essa mineradora canadense, Equinox Gold, ela tá instalada aqui no Maranhão, e até então, a grande parte da população maranhense sequer tinha notícias que uma mineradora canadense estava aqui na região, o nosso estado explorando 24 horas por dia o ouro, né, as nossas riquezas maranhenses, e também, é, não se tinha também muitas notícias, né, de que o nosso estado maranhão teria todo esse potencial de ouro, né, isso não, até então, não era publicizado para a sociedade maranhense, para a sociedade brasileira, né, com o rompimento, a gente passa a tomar conhecimento disso, né, a ter acesso a essas informações, e, e aí, nisso, nesses mais de 10 anos que essa mineradora está instalada no Maranhão, explorando 24 horas por dia o ouro, porque existem várias minas a céu aberto na região, a maior, uma das principais é a mina Piaba, mas eles têm já estudos que já são estudos oficiais, que também existe uma outra mina, que é a mina Tatajuba, que, inclusive, se fala que nessa mina Tatajuba tem mais ouro armazenado do que na mina Piaba, para a gente ter uma ideia, a mina Piaba, ela tem mais de 750 mil toneladas de ouro estocado nessa mina, né, além dessa tem outras minas, como a mina Tatajuba, nessa área desse grande complexo da Masa, né, que Masa é o nome da empresa subsidiária aqui, né, mas que é de propriedade da Equinox Gold, nessa mesma região, nesse mesmo complexo, tem a barragem de rejeito do Vené, e tem outras barragens com a proporção menor, né, que a gente chama de secundária, que são essa barragem Lagoa do Pirocala, que rompeu, e outras que tem, que são barragens que eles utilizam para limpar o ouro, para fazer várias atividades, né, dessa cadeia de exploração do ouro. E nisso, nisso, isso há mais de dez anos vem sendo explorado todos os dias no nosso estado, né, e a população há mais de dez anos vem sofrendo impactos dessa exploração, né. Então, Dalila, e aí, só para a gente entender um pouquinho, eu vou voltar a duas questões que estão aqui colocadas, mas uma delas, por que a violência? Por que aquelas mulheres apanharam da polícia? Por que que a polícia foi lá e as... Isso é muito importante para a gente entender. Por que que aconteceu isso? Então, a violência, né, ela aconteceu e ela acontece porque ela é parte do padrão de atuação dos grandes empreendimentos energéticos no Brasil. atuação da mineração, da mineradora Equinox Gold aqui no Maranhão e também nas outras partes do mundo onde ela está instalada, segue esse padrão de violação dos direitos humanos que a gente também conhece muito no Brasil nos projetos hidrelétricos, né, Tucuruí, Belo Monte, Sobradinho, né, as usinas hidrelétricas no Brasil que a gente tem muitas, né, no nosso país, assim como também temos muitas barragens, empreendimentos de mineração em Minas Gerais, né, em outros estados. Aqui no Maranhão também é esse mesmo padrão de violação dos direitos humanos que está instituído no nosso país desde a ditadura militar, quando se começa a construir grandes hidrelétricas, né, grandes barragens também de mineração, termoelétricas, e isso vem acompanhado desse processo de construção desses empreendimentos, vem acompanhado um padrão, né, de violência contra os atingidos por barragens, né, que são as maiores vítimas desses projetos, desses empreendimentos. Mas quem bateu naquelas mulheres? Por que elas apanharam? Por que elas foram presas? Quem prendeu? Estava protegendo quem? E quem estava protegendo? Quem era protegido e quem bateu nelas? Então, a gente compreende o seguinte, que a atuação para a mineradora mineradora e a mineradora Equinox Gold, isso é a forma como ela tem atuado nos últimos 10 anos, né, na medida que ela se instala ali nessa região, aqui no estado do Maranhão, na região oeste do Maranhão, ela vem, ela chega, o complexo, o empreendimento, e junto dele, um pacote, né, que a gente chama, que é, o crime organizado, né, e uma tática, uma estratégia que eles têm, uma forma, né, de excluir qualquer tipo de participação dos atingidos, né, que a gente chama da, da, a tática da antiparticipação, a divisão da comunidade, a, essa lógica do lucro, né, que vem, é, que, é, viabiliza toda, toda essa, essa forma, né, de, de atuação dessas mineradoras que, é, é, segue esse padrão de violência, né, onde as milícias rurais, onde também é acompanhada das, é, das, das, os acordos com as elites locais, né, com os poderes locais, tudo isso, é, é a prática das, das grandes mineradoras em nosso país, e aqui no Maranhão também, que chegam nos territórios, acompanhado de todo essa forma de, de atuação, né, de violência contra os atingidos por barragem. Então, muito importante saber. Agora, foi a polícia que bateu, não foi? Foi a polícia do, do governo do estado, não foi? quem prendeu? Isso, é, como eu falei, a atuação das mineradoras, elas vêm acompanhadas de, de várias formas, né, para viabilizar que elas continuem lucrando, expropriando, né, roubando nossas riquezas, né, expropriando as nossas riquezas nesses territórios. para isso, elas contam, né, com a conivência, né, e a aliança dos poderes locais, né, das elites locais e, é, da, da polícia, da, da polícia local, né, na região. É, e também com a criminalização dos atingidos, dos lutadores que, diante dessas injustiças se organizam e cobram os direitos, reivindicam seus direitos. Então, no último dia, 25 de abril, as atingidas, né, eram cerca de 40 manifestantes, desses, 36 eram mulheres, quatro homens que se organizaram e, é, foram, realizaram manifestação exigindo é, água potável, né, eram, um grupo de 40 pessoas que estavam lutando pelo acesso a água potável que, até então, devido o crime cometido pela mineradora que atingiu, né, as reservas de água doce da região, que abastecia a região e, até então, essas famílias estão sem, sem acesso a água, né. E, com isso, a polícia local, como eu falei, nessa forma de atuação, desse padrão de atuação que as mineradoras aplicam, né, no nosso país, em todos os territórios, de muita violência, em muitos momentos, a polícia local, ela está a serviço desses grandes empreendimentos e, com isso, agem com truculência, com violência, na tentativa de impedir a luta, de criminalizar aqueles que estão lutando contra essa atuação criminosa das mineradoras. E, nisso, o que a gente viu ali foi a atuação da polícia local na região, que tem fortes denúncias, que foi amando, que atuou como serviçal da Equinox Gold, no sentido de criminalizar, né, e desfazer, impedir que a manifestação continuasse acontecendo. Pronto. Olha, seria muito importante que você contasse para a gente como é que era a vida das pessoas antes, antes da mineradora chegar e o que é que as comunidades ganharam, lucraram com essa mineradora lá. Porque o lucro da empresa é muito alto, não é? Antes da mineradora Equinox Gold chegar, se instalar nos territórios, na região oeste do Maranhão, no distrito de Arizona, as famílias atingidas viviam, os moradores de Arizona viviam de uma maneira totalmente diferente da que eles vivem hoje. Eles tinham, né, melhor acesso ao trabalho, como eu falei, nós estamos numa região que é de muita atividade mineral, eles faziam isso e faziam de forma organizada, né, em cooperativas, a condição de vida das famílias era outra, era outra, totalmente diferente, muito melhor e viviam em paz, tranquilos, né, dentro daquilo que era possível para a realidade do momento. Após a instalação, a chegada da mineradora Equinox Gold na região, a vida das famílias muda totalmente, né, e aqui vale salientar que a mineradora Equinox Gold, né, ela vem desde os anos 80, estudando essas regiões do Maranhão, né, fazendo mapeamentos, estudos, no intuito de descobrir onde está, né, esse potencial de ouro, essa exploração de ouro e de outros minerais, de outros minérios. E, então, há muito tempo, né, mais de 20 anos ela passou já aqui, chegando no Estado, estudando para ter um momento de se instalar. e quando ela se instala, ela chega para conseguir se instalar no Distrito de Audizona em Godofredo Viana, ela vem com o mesmo discurso que as hidrelétricas e que os outros empreendimentos no nosso país levam, né, quando chegam nos territórios, que é o discurso do desenvolvimento, do emprego para todos, né, da felicidade plena, da garantia de uma vida melhor do que a vida que eles estavam tendo até o momento. Esse mesmo discurso que a gente escuta muito nas barragens, né, hidrelétricas, nas usinas hidrelétricas, a gente também, as famílias de Arizona também ouviram quando a mineradora chegou na região, né, de que a vida ia ser muito melhor daqui para frente. só que isso, a mineradora chega, não chega sozinha, né, ela chega sobre, com a legitimidade do Estado brasileiro, né, com a legitimidade da Agência Nacional de Mineração, do Governo Federal, do Governo Estadual, né, pela SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente e o governo como um todo e também com a, também sendo viabilizada pelo governo municipal, pela Prefeitura Municipal, né, pela Câmara de Vereadores, que são o Estado brasileiro fazendo o papel que ele sempre faz, né, que é como Estado burguês de ir viabilizando os negócios da classe dominante, das grandes empresas. Então, isso foi acontecendo. Na medida que a Equinox Gold se instala na região, as famílias, atingidas, as famílias de audizona passam a perceber na prática que o discurso que ela apresentava não correspondia em nada com a prática que ela foi desenvolvendo, começando a desenvolver na região. para a gente ter uma ideia, né, são muitos relatos, muitas denúncias, muitas informações que as famílias têm sofrido, sido impactadas durante todos esses anos e que agora é que a sociedade como um todo passa a conhecer melhor, né. Mas, assim, algumas questões. a mineradora quando chega, quando ela começa a se instalar na região, ela já começa a se instalar de forma muito violenta, né, que é essa atuação, esse padrão que a gente, que as empresas, as grandes empresas estrangeiras e as empresas como um todo ligadas ao setor de energia, setor elétrico, elas têm perpetuado cada dia mais no Brasil, né, que é isso quando ela chega, ela chega grilando terras, já chega ameaçando as famílias a venderem suas terras, né, de forma bem, com muita ameaça, né, do tipo, assim, ou vocês vendem a terra, né, para nós, ou a gente vai tomar de toda forma, né. Então, desde a instalação, desde o momento que é mineradora que noxgold se instala na região, ela, as famílias de Arizona passam, começam a perder todos os seus direitos, os direitos políticos, direitos sociais, direitos civis, aos poucos, né, as famílias vão perdendo todos os seus direitos. Esse cenário que a gente vê muito bem hoje, ouvindo, conhecendo a realidade das famílias, não só do rompimento para cá, mas de toda esse tempo, a gente vai tomando conhecimento de que muitos direitos foram sendo violados, né, cada vez mais perdidos ao longo, ao longo desse, desse processo de instalação e ampliação da atividade mineral da Equinox Gold. E, de tal forma que, ao longo desse processo, a luta, né, dos atingidos vão sendo cada vez mais criminalizadas. Os casos de ameaças de morte, de perseguição, de prisões, né, de processos criminais contra as lideranças. Durante esses dez anos, cada vez mais, a população atingida tem sofrido violações desse tipo, né, que revela esse alto grau de violência da mineradora em colúio com o poder local, com a polícia local, com os areadores, com a própria prefeitura local, né, municipal de Godofredo, todas elas, a gente percebe que estão muito alinhadas, né, entre si e tem, repercutem essa mesma forma de tratamento com os atingidos por barragem, que é uma forma de muita violência, truculência, né, de não respeitar os direitos dos atingidos. Olha, veja bem, Dalila, isso acontece, e eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, é o mesmo que acontece, Mariana, é o mesmo padrão, o padrão de divisão das pessoas, há cinco anos, por exemplo, houve a ruptura da barragem de Fundão, nós temos a ruptura da barragem lá em Brumadinho, e o processo é o mesmo, a tomada do território é a mesma, nós chamamos esses territórios de territórios de sacrifício, porque eles são sacrificados, as pessoas são sacrificadas juntas, e há um problema enorme, porque entre a ruptura da barragem e o momento em que as pessoas vão receber o seu, alguma indenização, algum retorno por aquilo, há uma briga que é justamente nesse momento que tentam deslocar as pessoas, cria um processo de deslocamento forçado para que a empresa possa ocupar totalmente o território, para que o território seja totalmente dominado pela corporação. Eu vou te perguntar uma coisa, havia um sistema de precaução e prevenção, havia o sistema das sirenes que indicavam que havia risco, havia informação para a comunidade, havia dados específicos sobre isso, como é que era isso? Então, os relatos dos atingidos sobre esse momento do rompimento, eles colocam que a sirene não tocou no dia, no dia do rompimento, o rompimento aconteceu na madrugada, a sirene não tocou, os momentos em que a sirene em geral toca, ou tocava, porque agora ela não está tocando mais, principalmente nos momentos em que vai ter detonações, explosões de dinamites, que é uma prática que a mineradora na região realiza, que faz parte dessa exploração do ouro. e as denúncias é de que a sirene não tocou no dia do rompimento e depois, depois do rompimento, houve várias explosões de dinamites, de detonações e, para a gente ter uma ideia, a mineradora deixou de tocar a sirene depois do rompimento por medo de reação da população, por medo de que a população fosse gravar, gravasse, e, então, assim, o contexto é de que a atuação da mineradora, desde que ela se instala no Maranhão, é uma atuação criminosa, né? E essa atuação criminosa, ela segue sendo criminosa cada vez mais, mesmo depois do rompimento, a mineradora, ela tenha atuado dessa forma, né? Porque, para a gente ter uma ideia, depois do rompimento, a mineradora continuou tendo total controle sobre a área do rompimento e continuou desenvolvendo suas atividades econômicas normalmente, e até hoje isso segue sendo assim. Mesmo depois da Agência Nacional de Mineração ter interditado a área da barragem, a mineradora continua fazendo interferências, ela mudou todo o cenário do crime, construiu, fez uma nova estrada, está alterando toda a área, inclusive ontem a gente estava lá em Arizona e a gente presenciou isso mais uma vez, né? com olhos nus, né? Trabalhadores da empresa lá fazendo várias obras lá na região numa área que está até o momento interditada, né? Que não poderia estar sendo alterada de forma nenhuma. Dalila, olha, essa é uma questão muito séria. Você está falando com uma rádio, uma emissora de rádio de São Paulo, a Rádio Madalena, e ao mesmo tempo eu sei quais foram os esforços desde a ruptura da barragem feitos para que a imprensa brasileira noticiasse essa questão. Porque da mesma forma que não se conhecia essa barragem, não se conhecia a operação da Equinox Gold, não se conhecia, mas existem uma série de documentos sobre esse assunto. Houve uma ação pública para aprovar, uma ação civil pública para aprovar, por exemplo, esse tipo de exploração. Além disso, há uma outra questão importante. O Estado aprovou, a gente fala que hoje o Estado brasileiro é um Estado minero-dependente, porque o Brasil acaba dependendo das explorações minerárias. A água é um mineral, inclusive. E há um processo bastante agressivo que as empresas estão tentando criar a sua própria regulação a partir de um programa que se chama ESG, que está sendo discutido em várias instâncias, criar a sua própria regulação para as explorações do território. Então, esse fato do Maranhão, primeiro, escondido, porque é que a imprensa brasileira não noticia, é conivente com esse processo, inclusive de uma empresa canadense que grande parte das pessoas de direitos humanos do Canadá estão preocupadas com isso aqui, e noticiando, e o Brasil não noticia. outra questão importante, qual é o engajamento da sociedade maranhense brasileira? Eu fiquei muito, eu me senti violada quando eu vi a forma como aquelas mulheres apanharam da polícia e foram presas. Raquel Moreno, elas foram presas, elas passaram um grande tempo na cadeia, e foi preciso uma mobilização séria e aí o Mab buscou as instâncias de direitos humanos para tirar aquelas mulheres da cadeia porque elas estavam protestando. Então, essa é uma realidade dramática. Fora isso, há a questão da reparação. Essas empresas ganham com o desastre. Por que elas ganham com o desastre? Porque elas têm as suas várias formas de investimento, inclusive, e de seguro. Então, para se imaginar a Vale logo depois da ruptura de Brumadinho, o seu capital subiu, aumentou. Por que aumentou? Aumentou porque grande parte dos recursos utilizados, dos recursos dos seguros foram utilizados na proteção da empresa, mas até hoje não chegaram aos atingidos e desatingidos. Imagine-se que as casas negociadas pelos atingidos para onde eles deveriam morar, cinco anos depois, não foram construídas. As pessoas continuam morando aqui e lá e acolá. A ruptura e neste momento o que acontece na região da Bacia do Rio Doce é que um determinado juiz que se dizia o Moro da Bacia decidiu criar um processo que obrigava uma grande disseminação de advogados, todos correndo atrás de dinheiro, não é? Inclusive, alguns deles corrompidos, como está comprovado em uma matéria da Carta Capital essa semana, esses advogados por instrução da medida judicial faziam com que a comunidade se reunisse em tempos de pandemia e as comunidades que haviam se fechado para que não fossem contaminadas pelo vírus acabaram sendo expostas ao vírus e como o restante da população brasileira morrem como se fossem moscas, não é? Então, eu acho, Dalila, que valia a pena também você contar um pouco disso, porque as pessoas são obrigadas a se reunirem, porque senão não vão ter seus direitos. Eu quero saber como é que está a questão da reparação aí, se está sendo discutido, negociado a reparação, se a reparação à natureza está sendo considerada. Outra questão importante, um rio, ele não para a linha origina. As águas que desceram, desceram contaminando todo aquele recurso hídrico e o subsolo também, porque onde você tem nascente, essa nascente é contaminada. Onde você tem sumidouro, porque o rio vai, 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 nasce, anda e depois vai desaguar em determinados lugares. Onde esse rio deságua, se ele está contaminado, no sumidouro, ele leva a água para o subsolo, como acontece em Mariana, como acontece em Brumadinho, como acontece em toda a bacia do rio Paraupeba e em toda a bacia do rio Doce. Então, Dalila, por favor, conta um pouco como está essa situação aí no Maranhão. As reparações, as contaminações que se expandem, como é que está isso? Então, os atingidos, com o rompimento, o processo de luta dos atingidos, ele vai sendo ampliado, é uma luta que os atingidos de Arizona, eles já vinham fazendo, desde o primeiro momento em que eles começam a ser impactados pela mineradora Equinox Gold, então é uma luta de mais de 10 anos que já vem sendo realizada pelos atingidos e com o rompimento, essa luta vai se ampliando, o MAB, ele toma conhecimento, nós do MAB, no dia, passa também a compreender essa realidade que até então era concretizada de modo desconhecido, silencioso, por debaixo dos panos, que essa é parte da atuação da mineração, não é não é à toa, de forma proposital que eles agem assim, por quê? Porque a atividade de exploração de ouro é uma atividade altamente danosa, muito destrutiva para o meio ambiente, para as pessoas que vivem naquele local, então, eles contam, como eu falei, além da aliança, do alinhamento das elites locais, do poder local, que inclui a polícia também local, do poder público como um todo, essas mineradoras, elas também contam, como você mencionou, com a conivência e a aliança dos meios de comunicação convencionais, do Estado e da região como um todo, que essa prática também dos meios de comunicação sempre estão alinhados com a burguesia, com os interesses da classe dominante. Então, nesse contexto, isso faz com que as pessoas também não tomem conhecimento dessa realidade. E, com isso, com o rompimento, então, essa realidade passa a ser escancarada porque nós, infelizmente, nós estamos num país onde cada vez mais é comum haver crimes socioambientais, rompimentos de barragem no Brasil. Então, com isso, a gente toma conhecimento e vamos também ali, entramos, entramos em contato com os atingidos e passamos a ir construindo um trabalho de luta, qualificando essa luta, essa organização, não só no nível local, mas regional, estadual, nacional, internacional. E, nisso, a gente tem construído uma pauta de reivindicações com os atingidos de Arizona. Estamos desenvolvendo um processo de luta, de luta bem intensa. Houve várias manifestações nesse mês em Arizona. Uma delas foi essa ocorrida no domingo, onde completava o mês e que a polícia local agiu de forma muito violenta, truculenta, prendendo duas atingidas, lideranças da comunidade e que nós precisamos, foi necessário para que elas fossem libertas, a gente, nós do MAB, junto com outros movimentos sociais, órgãos de justiça, fazer uma grande articulação e mobilização a nível do Estado, nível nacional, internacional, para que garantisse a libertação dessas mulheres. Inclusive, assim, foi sendo constatado pela Secretaria de Segurança Pública que a prisão foi totalmente arbitrária, violenta e injustificável e, com isso, foi necessário que a Secretaria de Segurança Pública ordenassem a libertação imediata delas, porque foi se percebendo que a atuação da unidade local da Polícia Militar se deu a mando de orientações externas que tem fortes indícios que foi a mineradora que acionou a Polícia Militar local na região para ir até a manifestação e fazer tudo isso, é muito claro, quando a gente vê nos vídeos que as atingidas, as lideranças estavam dialogando tranquilamente, explicando o motivo pelo qual elas estavam se manifestando que era pelo direito do acesso à água potável e logo a gente vê ali o vídeo policial ele não quer diálogo, ele já chega já rasgando as faixas e já ele tanto que ele agride a Maria uma das atingidas e a criança que estava próxima a ela e ela no momento ela estava de costas ela não estava nem se dirigindo nenhuma palavra para o policial já estava de costas e ele já vem é toda uma operação que a gente percebe que foi planejada antes as pessoas que deveriam ser presas como e ele já chega não querendo diálogo então Dalila essa é uma questão muito severa e lembrar que nós estamos aqui no observatório da mulher esse é o programa que hospeda essa discussão que com certeza terá continuidade vale a pena também dizer e lembrar que essa é uma área de população negra onde se pratica algo estratégico do ponto de vista dessas empresas e que começa a ser estudado de forma séria no Brasil que é o racismo ambiental como o racismo ambiental se manifesta na ocupação desses territórios como as populações são divididas como as mulheres são aquelas mais penalizadas seja pela falta de água seja pela violência seja pela constante retirada de direitos seja pela forma de divisão da comunidade de se plantar intrigas de se indenizar uma família não indenizar a outra as mulheres são de fato as mais penalizadas nesses processos de ocupação territorial de organização de territórios de sacrifícios pela mineração e pelas empresas e corporações que exploram as commodities isso vai piorar no Brasil há uma nova forma de mineração tendo início que é a chamada mineração dos minérios raros então é preciso que a comunidade se organize é preciso que a comunidade intelectual que os ativistas dos direitos e do meio ambiente prestem atenção a isso e que se preste atenção específica às mulheres que são realmente as mais penalizadas nesse território eu queria perguntar ao Mauro se o Mauro tem alguma observação nós estamos chegando aqui ao final ao minuto final eu queria perguntar ao Mauro se o Mauro tem perguntas questões observações Mauro olha o tema é crítico eu acho que é uma uma luta que vocês estão tendo sim em cima de uma uma repressão forte e a luta de vocês é super justa e aí Dalila vou perguntar assim o que vocês estão pensando como os próximos passos então nós atingidos por barragens a gente tem uma uma compreensão de que a garantia de direitos dos atingidos por barragens no Brasil e no mundo ela só se dá através da luta organizada né uma luta que seja numa esfera local regional estadual nacional né internacional é porque até então tem sido assim no Brasil né tanto em relação às usinas hidrelétricas as barragens de mineração as barragens de acumulação de água todos os direitos as conquistas de direitos que os atingidos tiveram até o momento foi fruto da luta e da organização dos atingidos por barragem então os atingidos de Arizona também é da mesma forma né todo esse processo de violência de violações aos direitos humanos que essa população tem sofrido nos últimos dez anos e que se agrava agora com esse rompimento que até então é visto pela mineradora que ela não se responsabilizou como como culpada pelo rompimento ela culpa a natureza né ela culpa a natureza é é diz que foi causas por conta de chuvas intensas né coloca em suas notas que foram mais de 400 milímetros de chuva e isso não se não se comprova nos dados oficiais da meteorologia que a gente tem vindo buscar esses dados oficiais isso isso não é fato concreto da realidade então ela usa de várias de várias formas para ocultar a realidade para poder minimizar os efeitos dos problemas que ela mesmo causa e tem atuado para esconder os crimes que ela tem cometido modificado toda a área então assim é a luta e a organização é a única saída para que os atingidos de Arizona tenham seus direitos retomados garantidos e sejam respeitados na sua em plenitude de forma digna e é importante colocar que esse contexto que a gente vive que os atingidos vivem hoje é um contexto também de muita insegurança sem medo porque em 2018 aconteceram deslizamentos das montanhas de estéreo que além de todas as barragens que estão instaladas lá na medida que a mineradora ela extrai o ouro ela vai despejando e formando montanhas de estéreo que ficam a menos de 80 metros da comunidade de Arizona essas montanhas já houve deslizamento dessas montanhas de estéreo e tem um grande risco tanto de haver novos rompimentos porque não existe um plano de segurança não existe a garantia de acesso às informações para a população atingida não existe um plano de prevenção de como agir nesses momentos e existe toda essa lógica do lucro acima de tudo e todos acima da vida e nisso é um cenário de medo de insegurança de de horror que as famílias vivem cada vez mais e agora o corrompimento isso vai se agravando porque as famílias estão testemunhando cada vez mais novos crimes socioambientais sendo cometidos por essa mineradora que segue impune pelo Estado brasileiro pelos órgãos ambientais que ao invés de fazerem o que lhe compete eles se aliam em muitos momentos e são coniventes negligentes com toda essa situação de insegurança que os atingidos estão sofrendo na região que é também a realidade não você ia dizer que é a realidade nacional certamente não é eu peço desculpas por te interromper mas essa não é uma interrupção nem da indiferença nem da conivência e nem uma interrupção de quem está de alguma forma se silenciando perante essa dura realidade o observatório da mulher certamente há de acompanhar com a devida com devido compromisso até por entender a centralidade das mulheres atingidas nesses processos e ao mesmo tempo que são as pessoas que estão na luta por transformação e oferecendo condições do Brasil olhar para essa realidade de minero dependência minero conivência minero corrupção e de genocídio e ecocídio nos nossos territórios então são mais uma vez as mulheres brasileiras e as mulheres atingidas do Brasil oferecendo a oportunidade do nosso país voltar a ser e construir de fato possibilidade de desenvolvimento com distribuição de renda de justiça de possibilidades e cuidado absoluto com a natureza Raquel Moreno a nossa supervisora responsável pelo observatório da mulher muito obrigada por me dar a oportunidade de dialogar com a Dalila essa riqueza de ser humano maranhense e muito obrigada Mauro por ser esse anjo tecnológico nesse processo olha Raquel ótima essa nova anfitriana do programa boa noite a todos boa tarde bom dia agradecemos a Dalila Dulce até a próxima